Descansa, né? Descansa. Próxima estação, Mavechal do Moro. Fique em frente à utilização dos acertos preferenciais. Pela Amor, a causa que o outro menino faz bastante carinho. A gente perdeu aqui. Em um inimigo se nós temos conversado, mas fomos passando a ele de lá do mundo. Por favor, acelera-se no final da noite de lá do mundo. Posso até... Um brancal. Se conhece? Na área pegaria da casa do meu pai. Tchau, tchau. 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 Tchau.